olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço para ptv também para ptn e coruja no dia de hoje hoje que é dia 31 último dia de agosto o dia do camelo o dia da borboleta e também dia do galo lá no rio deu o camelo aliás deu o galo e a borboleta só faltou o camelão para dar o terno e cavalão do vídeo vem mesmo uma pena que vem com 43 eu joguei 0 44 544 944 e tá na esquerda da tela aí você vai ficar com dois promotores aí da banca forte eu quero mandar um abraço especial para o amigo vitor lembrando que hoje hoje atenção você aí que tem o app aí da da banca forte eles voltaram com aquela promoção no último dia do mês é a melhor vale sete mil não melhor vale seis mil e a centena vale 700 reais então tem que ficar ligado aí nessas promoções aí e mais os bônus aí normal aí dependendo do valor que você quer colocar no aplicativo você tem um bônus aí de 20 por cento de 30 por cento ok então vamos ficar ligado e voltou aquela promoção de novo último dia do mês milhar seis mil reais cada um real e a centena 700 reais então quem tem o app aí da banca forte vamos ficar ligado aqui dá uma 720 do cachorrão então 702 aí do avestruz meu grande amigo taciso falou aí que 1903 aí foi o grêmio né o ano do grêmio foi campeão ontem deu todinho de fora ó 390 aí do urso aqui ó essas viradinha tá uma coisa hein 6 5 4 3 ó 3 4 5 5 4 5 6 7 8 7 8 9 tá uma coisa para vir né muito bom e agora tem que ficar de olho nessa aqui ó que a preferida e do meu grande amigo coréia 4 5 3 eu tô com palpite no gato então 4 5 6 do gato viradinho viradinho aqui do 120 ó então 201 ou 102 do avestruz 3 8 5 do tigrão 9 8 1 do touro aqui ó 1976 do meu grande amigo fabinho todinho no coco aí ó então ó 967 então 9 7 6 7 5 2 eu acho que nós passamos lá ontem né ó ó 7 7 2 5 do carneiro 360 do jacaré 261 do leão 553 do gato 0 54 aí do gato 567 aí do macaco então ó 453 do gato ó 969 do porco 8 3 4 da cobra 983 do touro 282 do touro 089 do urso 908 da águia e 806 da águia ou então 680 do piruzão né esse piruzão também é uma coisa impressionante quando começa um bicho é igual esse porcão aqui ó deu na união igual vai começar um festival aí de cavalo e porco que sai de baixo então já aí como hoje o seu dia vou te prestigiar é tá aí hoje na linha hoje é dia do galo não tô com o palpite do galo não mas tá um negócio né bicho do dia você não pode deixar de jogar então ó de acordo aí com os resultados eu vou de camelo com 29 leão com 62 cabra com 23 gato com 53 e borboleta com 15 então camelo leão cabra gato e borboleta e essas daí são as minhas a centena só filmar ele e gostou pronto já virou festa tá aí ó alguns duques de dezena também alguns terno de grupo e nas milhar 11 29 do camelo 37 62 do leão 6023 de cabritinha 0453 aí do gato e a voadora do valmir 3615 chamar ela né isso aí ó então tá aí os palpites então para as próximas loterias forte abraço a todos aí e deixa o bichinho cantar boba sorte cheira